Música Ai, ai, Pedrão, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, eu nem posso acreditar que eu encontrei esta relíquia, este tesouro, este presente, esta maravilha. Já entendi que é uma coisa importante. Isso aqui, rapaz, é o quê? Isso é um tesouro. Isso aqui é a receita, a receita, o modo de fazer, o como preparar da pizza. Uma pizza que a minha avó, a minha vovózinha, a mãe de minha mãe, aquela... Eu já entendi, é uma coisa importante que é a receita da sua avó. É, se quiser sintetizar, é assim, tira todo o charme. É, é isso. Então isso aqui é a receita da pizza que a vovó fazia. Eu posso me lembrar como cera hoje. Como cera hoje. Como cera hoje. Como cera, cera do passado. Cera pode ser cera ou cera. Ou... Será? Mas deixa eu lhe dizer. Ah, como cera hoje essa receita que a vovó fazia aquela pizza gigante pra toda a família e fazia uma outra maior ainda só pra mim, porque eu tinha um apetite, porque eu tomava um remédio que abriu o apetite. Rapaz, eu tô olhando aqui, é bem explicadinha a receita. Acho que até eu mesmo posso fazer. É só comprar os ingredientes. Cera, cera capaz. Cera pizza era porra. Cera comigo. Sobrou o colê? Bom dia! Ah, como é bom giorno? Bom giorno, perguém? Me pergunta no fim do dia se foi ou bom giorno. Porque até agora tá péssimo. O que vocês querem, além de pedir fiado em seu saco, como sempre? Ah, que simpático. Muito simpático. Muito agradável. Nós queremos, se não for atrapalhar, nós queremos o quê? Uns ingredientes pra fazer uma pizza. Pizza? É. Adoro pizza. Ah, amo pizza de tudo quanto é tipo, sem fazer, sem comer. Todas elas. Essa não, o que que é? Vamos fazer. Ah, essa pizza aqui, a pizza que a minha avózinha fazia, é a pizza portuguesa. É pátio, você? Não. Pizza portuguesa. É coisa que não pensa a falar isso. Isso é uma fábula, não existe. Nunca existiu pizza portuguesa. É claro que existe, oh, claro. Vem de nada, hein? Dizer que a pizza portuguesa não existe é a mesma coisa que dizer que o nome brócoli vem antes de Manuel no dicionário. Mas, mais bem, senhor. Ah, é? É. É por este ponto de vista, é verdade. Mas o que interessa é que eu conheço a história da invenção da pizza. Ela foi inventada em Portugal. Portugal. Portugal é o responsável por tantas invenções. Ah, va bene, oh, da Vinci. Inventore é você que está inventando essa história toda agora. Mentiroso. Estou a dizer que o inventor da pizza foi o meu vice-vó. Seu o que, Azir? Vice-vó. Que era da máfia portuguesa. E eu vou contar para vocês. É, é, deixa eu ver. É para lá. Lisboa, anos 20. Era uma época perigosa de incertezas. A capital portuguesa havia sido tomada pelos padeiros. Não se fazia mais tremoços ou bolinhos de vacalhau. Todos só queriam fazer pão. O governo teve de tomar medidas enérgicas e proibir a fabricação do pão. Criou-se a lei seca do pão. E agora, mano, ao ponto, estamos proibidos de vender pão. Será que vão dar conta de comer esses pães todos? Ah, hein? Dar conta de comer esses pães todos? Ah, é claro que não. Pouca sombra, é claro que não. Eu já descobri uma forma de faturar com estes pães clandestinos. Dê pressa, ô malta. Temos que entregar este carregamento ainda hoje, hein? Vamos. Calma, calma, ô gajo, calma. O seu chefão aqui pensa em tudo. Só entra aqui quem tiver a senha. E a senha é muito bem volada. A senha é... A senha é... A senha... A senha é... É a polícia. É o bestilho. É a polícia. É a polícia. Ganhar! É a polícia! É a senha. Pode mandar entrar. Mas como é que é a polícia mesmo? Ai, Jesus, como é que eles descobriram a senha? Ai, despreza, escondam os pais, anda. Já veio um momentinho. Tem gente. Disfarça-o. Ah! Ah! Então é que? Que se esconde a pedideria clandestina de Manuel Capão? Ah, seu policial, só me desculpe, mas cá não fazemos pão, não, senhora? Ai, 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 não fazem, não, 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 mesmo, não, 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 aqui, é apenas uma casa de jogos clandestinos, é apenas um simples cassinozinho. Ah, pai, é um cassino, é? É um cassino clandestino, é? É um cassino clandestino, é? São só apenas jogos alegais, é? Ah, pai, então está tudo bem. Ah, pior é só a sua pedideria. Então vamos embora, vamos embora. Mas espera lá! Espera lá onde? Não queres? Lá é cá mesmo. Lá é cá? Lá é cá. Lá é cá. Lá é cá, é cá mesmo. Espera lá! Se isto, é que é cá. Ah, está bom. Se isto é apenas uma, um cassino, um lugar de jogos alegais, o que faz esta farinha toda sobre a mesa? E porquê este gajo está de avental? A farinha, a farinha, a farinha é muito simples. É um método que temos para as cartas não escorregarem das naus. E o gajo aqui está de avental, que é para não sujar a roupa e a esposa dele não descobrir onde ele estava. Ah, por favor. Faz sentido, faz sentido. Manoel Padrão, vamos embora então. Espera lá! Onde que é provocado? É que lá é cá. Ai, que eu não adeptei ainda com isto. Espera lá! Então, para que é o forno? É verdade! Que forno? É verdade! Este forno aqui! Este forno mesmo que estou a te falar! Que por senão, meu amigo Manoel Padrão! Como podemos perceber, é este... Está quente! Muito quente! É somente aquecimento! Faz muito frio cá! No verão! Ah... Abrocacimento! Faz sentido! Mas espera lá! Espera lá! Um momento! Se isto aqui é apenas um cassino, uma coisa de jogos ilegais... Isto... Também quero jogar! Oh! Ah! 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 Olha aqui o que achei! Oh! Mas... Não lhe pergunte o que é isto! E eu mesmo respondo e é do mesmo. Vai responder a tua pergunta? É, eu pergunto e eu mesmo respondo. É mais fácil. Isto aqui é pão, não é mesmo? Ah, mas que é mesmo. Não é. Isto aí é almofadinha, para ficar mais confortável. Se isto aí fosse pão, o senhor acha que eu colocaria queijo em cima? Ah, 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 ah. Eu colocaria, sim, até porque eu adoro um pão com queijo. Ah, é? É, é. E presunto, colocarias também presunto? Queijo, queijo e presunto, ótimo sanduíche. Ótimo sanduíche, realmente. E tomate e orégano, por cima do presunto e do queijo. Os senhores policiais, se fosse pão, colocaria. Olha, eu vou te falar uma coisa, ó Manuel Padrão. Eu estou a ponto de comer a prova do crime. Espera, espera lá. É verdade. E ovos? Ovos, cebolas, e se eu colocar também azeitonas, pimentão e alixe. Não é? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, chega! Eu mesmo não estou mais a me apentar. Está bem, isto aqui não é pão. Isto aqui não é pão, mas é maravilhoso. Está bom, está bom. Se isto não é pão, quem é que toparia sentar numa coisa desta? É eu, é eu. Eu adoro almofadias temperadas. É verdade. Ai, se calhar que gostoso. Espera lá que eu te enganei agora. Agora enganou-te. Enganei-te. Uma porcaria desta. Eu falei só para te enganar. Uma porcaria desta não se senta. Se pisa. 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 Bem pensado, gajo. Acabas de me ajudar a inventar uma nova comida. A pizza portuguesa. Pizza portuguesa. Cá estávamos nós até agora aqui, para ouvir este trocadilho ridículo, de uma qualidade bestialmente ruim, mas que coisa maravilhosa, que coisa legal. Fico feliz. Quem escreveu esta? Poste, não? Poste. Olha, que coisa velhíssima para chegarmos a isto. Vamos nos abraçar? Vamos. Vamos. Está a esquecer. Está a esquecer este trocadilho. Pisa. 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 Pisa.